Abertura E como está o bebê, sim? Mas como foi que aconteceu tudo, tia? Você pode me explicar? Como é que vou explicar? Até agora as coisas estão muito confusas e eu realmente não sei o que aconteceu. Aposto que tem a ver com ele. Ai, Tite, por que está dizendo isso? Desde que esse homem apareceu em nossa vida, tudo ficou de pernas pro ar. Ficou complicado, tudo ao contrário. Sim, é verdade. O Manuel tem razão. Eu não sei por que você está insistindo em chamá-lo, em avisá-lo. Já chamaram? Já avisaram, mãe, você me prometeu. Mentira, fique tranquila. Claro que sim, eu te disse, é sério. Inclusive a dona Eva está lá fora, ela ligou pra ele. Ele vem? Acho que sim, pelo que eu entendi sim. Mas isso, eu acho que é um grande erro. Se foi ele quem trouxe a desgraça, nós temos que mantê-lo longe, não é? Não, vó. Não fala assim. Esse filho que eu estou esperando é dele. E eu sei. Eu sei que está em perigo. e se por acaso existir a possibilidade de eu perder o bebê, ele tem que estar aqui porque também é dele. Ah, calma, calma, Joana. Olha aqui, meu amor, tira essa ideia da cabeça. Você tem que descansar, fica tranquila por você e pelo seu filho. Minha filha, Deus, que me perdoe se não for isso. Mas eu acho que aquela mulher, a esposa do Maurício, deve ter tramado tudo isso. Ai, mamãe, você acha que ela teria coragem? Ai, minha filha, a obsessão por um homem, pode chegar a extremos incríveis. E se ela é má, por natureza, não duvidaria nem um pouco disso. Ah, Enriqueta, me desculpe. Eu sei que estou tomando seu tempo. Além disso, você tem que ir trabalhar, já me ajudou bastante. Ah, tudo bem, não se preocupe. Se você ainda estiver se sentindo mal ficando aqui sozinha, eu posso... Não, Enriqueta, não se preocupe. Pode ir tranquila que eu vou ficar quietinha. E muito obrigada. Tem certeza? Eu juro, juro, juro. Obrigada, Enriqueta. É sério, qualquer coisa eu te aviso, tá? Então, tá, eu vou tranquila. Claro que sim. Obrigada por tudo. Eu estou bem. Ai, meu Deus. E então, você não iria embora, Rogério? Eu ir embora, não. Eu vou. Mas parece que você também vai sair. E quero saber para onde. Rogério, você sabe perfeitamente que eu tenho que levar esses documentos que Maurício assinou. É sério? Mas que eficiência, não? Não duvido que os gringos queiram premiar sua eficiência. Se não premiarem, serão injustos. Você diz isso porque não acredita na minha eficiência? Ou porque tem medo de que os acionistas norte-americanos me façam uma proposta interessante? Muito cuidado para não deixar esquentar em sua orelha. Nem os gringos, nem ninguém. E muito menos fique planejando escapadinhas sem meu consentimento. Fui bem claro, meu anjo? Maldito! Estragou! Estragou os meus planos com Maurício. Eu te odeio! Eu te odeio! Me diga exatamente o que ela tem, doutora. Eu preciso saber como estão a Joana e o filho. Desculpe, o senhor é... É, eu sou o pai. Por favor, me diga como estão. Não, muito bem. Mas estão fora de perigo? Eu ainda não posso afirmar isso. Ora, mas o que eles têm? Deixa eu explicar. Tanto a Joana quanto o bebê estão em situação de alto risco por causa do descolamento parcial da placenta. Isso, o que significa, doutora? Bem, isso quer dizer que enquanto ela não tiver mais contrações, tem esperança de se recuperar. É, e do que depende? Bom, de muitos fatores. Felizmente, o descolamento da placenta foi só parcial. Nós já pensamos até na possibilidade de adiantar o parto. E o problema é que fizemos alguns exames e vimos que os pulmões do bebê não estão completamente formados ainda. E isso poderia causar falta de oxigênio e teria graves consequências. O mais recomendável é esperar o máximo que pudermos. Se você não quiser nos contar nada, se você não quiser colaborar com a polícia, tudo bem, não conte nada, não conte nada, deixa assim, tudo bem, tudo bem. Ai, Salvador, como você pode pensar isso de mim, hein? Claro que eu vou colaborar. Você tem que entender que não é fácil ficar repetindo, repetindo a mesma história. E essa história não é nada bonita também. Olha, menina, todos sabemos que isso não é agradável, mas é necessário. Se não, como vamos achar os criminosos, não é verdade, chefe? Eu sei disso, está tudo claro pra mim, mas quem tem que entender é ela, ela, não eu. Ai, como é chato esse seu chefe Pacheco, viu? Viu como ele fala comigo? Faz eu me sentir culpada, além de me fazer reviver momentos tão angustiantes, está me pressionando para que me sinta culpada do que aconteceu. Olha, Rosinha, escuta. Quanto mais você demorar a nos contar o que aconteceu, menos chance teremos de pegar esses bandidos, entendeu? Mas que culpa eu tenho? Se você falar assim comigo, vai me deixar muito mais nervosa. Você vê como ele está falando comigo? Se eu ficar nervosa, menos poderei contar. Segure as minhas mãos. Olha como estão geladas. Estou com muito medo. Está tudo bem, menina bonita. Não tem por que ficar tão nervosa. Olha, nós somos policiais, não somos nenhum daqueles criminosos. Portanto, por favor, não fique nervosa, meu amor, tá? Olha, e lembre-se que estar com a gente, estando com a gente, não vai acontecer nada, absolutamente nada, tá? Sim? Ai, que gentil, seu policial. Falou tão bonito comigo. Eu vim o mais rápido que pude. Vocês a viram? Falaram com ela? Acabamos de sair do quarto. Exatamente, porque precisa descansar. Mas eu também preciso vê-la. Deixa ele entrar. Entra, porque ela não parou de chamá-lo desde que recobrou os sentidos. Meu Deus. O que fizeram com você? Eu estava lá dentro com os bebês porque... Ah, não sei. Eu achei eles tão bonitos que eu quis entrar lá para ver de perto. Sei. Você não imagina o que eu senti quando vi você lá dentro segurando aquele bebê. Bom, eu não pude deixar de pensar no nosso. E pensar que ele vai nascer daqui a pouquinho, né? Dá pra acreditar? Se você soubesse o quanto. Pela sua cara, imagino que é o pai do bebê que você vai ter. Sim. Dá pra notar? Maurício. Eu quero... Eu quero te dar o seu filho, Maurício. Eu quero que você seja a mãe desse filho, Joana. Ninguém como você para ser a mãe. Maurício. Maurício. Você veio, Maurício. Maurício. Sim, eu estou aqui. E não pretendo ir embora nunca mais. Aconteça o que acontecer. Eu só quero ficar com você. Eu tenho que dar uma notícia ruim e não sei como falar. Vai me despedir, Enriqueta? Não, Brandi. Não é nada disso. É sobre a Joana. Acontece que... Entraram os homens na casa dela. A empurraram da escada. E o estado dela é muito delicado. O estado deles é muito delicado. Dela e do bebê. Eu só fugi, Maurício, pra que ninguém me machucasse. Me perdoa, vai. Joana, não, não. Pelo amor de Deus, não pode dizer isso. É que eu estou morrendo de vergonha. O quê? Maurício, eu... Eu quero te dar esse filho, sabe? Eu daria qualquer coisa pra te dar o seu filho, você entende? Eu juro que... Que eu morreria neste momento só pra ver você feliz com o seu filho. Eu não queria que me machucassem. Foi culpa minha, me perdoa. Joana, Joana, por Deus, não diga isso, meu amor. Você não tem que pensar assim. Você não tem culpa de nada. Você não tem por que se sentir assim. Eu tenho sim, Maurício. Maurício, eu sou culpada porque... Porque aquele homem não... Não queria me machucar, na verdade. Mas eu comecei a brigar com ele. Eu comecei... A discutir com ele. Tirei o capuz que escondia o rosto. E você ouviu? Vi. Eu vi, sim. Mas foi culpa minha, Maurício. Foi culpa minha. Se eu não tivesse tentado fazer nada... Foi minha culpa, Maurício. Eu devia ter ficado quietinha. Eu devia ter ficado calada. Eu tinha que ter ficado quieta. Joana, não é verdade. Por favor, não diga isso porque... Eu não sei... Eu não... Eu não sei... Eu não... Eu não... Maurício, por favor. Eu te amo. E a única coisa que... Joana, me escute. Um segundo, tá? Tá bem. É... É muito difícil falar disso. Mas eu... Eu quero esse filho e quero você. dizer... Eu só vou dizer uma coisa, Joana. Se há algo que me amarra... A essa criança... É ter o privilégio de que você... Seja a mãe. E como sem ele... Eu te amo, Joana. Eu sempre te amarei. E... E se tem alguém que eu não quero perder... É você. Portanto, acabou. Acabou toda essa história... Com os outros, com tudo isso. Acabou. Porque a partir de hoje... Somos só você e eu. Tá? E eu... Não pretendo me separar de você. Nunca mais. Nunca mais, Joana. Calma, Brandy. Por favor. Fica calma. Você não tem culpa disso. O que é isso? Fica maluca. Não, Henriqueta. Não fiquei maluca. É tudo culpa minha. Porque acontece que há dias... Eu estou odiando a Joana... Desejando coisas horríveis. E agora? O que aconteceu? Não, Brandy. Não, não. Tudo bem que você chore pela sua amiga. Tudo bem que você sofra com isso. Mas não tem que assumir a culpa. Isso não tem sentido, Brandy. Ai, Henriqueta. Eu tenho desejado coisas horríveis... Por causa do Davi. Por esse ciúme que está me matando. Brandy. Sentir ciúme é humano. Não se preocupe. Eu tenho certeza de que... Apesar de todo o mal que você desejou para Joana... Você não desejou a morte. Ela pode morrer? Ai, Joana! Não me forneceu uma pista. Um indício. Nada que me ajude, Rosinha. Isso também é culpa minha agora, não é? Não, 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 Rosinha. Por favor, não complique as coisas. Eu não digo que seja a sua culpa. Acontece que a sua versão é igualzinha da Ana Maria... E da Dona Assucena. Entendeu, Rosinha? Tudo bem. Mas foi você quem insistiu para que eu contasse, contasse, contasse. Agora eu quero que se cale. Aliás, eu imploro. Por favor, fique calada. Não diga mais nada. Eu preciso pensar. Pensar. Preciso ver como resolver este caso. Agora, por favor... Por favor, um momentinho apenas. Eu preciso resolver. Pensar. Pensar. Eu tenho que resolver. Eu juro que vou resolver isso. É claro. Vamos para lá. Com certeza. Vamos, Pacheco. Nós temos um trabalho. Onde vamos, chefe? Falar com Mauricio de la Vega. Alguém também tentou matá-lo. Pelo que eu saiba, dois bastões são quatro. Vamos. Com licença. Até logo, obrigada. Sinceramente, eu sinto que tudo fugiu do meu controle, Manny. Eu não entendo mais nada. E nós que pensávamos que ninguém poderia fazer mal a Joana, a não ser o próprio Mauricio. E mesmo assim... Mas eu tenho minhas dúvidas. Me desculpe, senhora Eva. Eu queria fazer uma pergunta. A respeito da esposa do Mauricio. Da Carlota? Pois não, faça. É que... Que opinião tinha ela do filho que a Joana está esperando? Por favor, mamãe. Que espécie de pergunta é essa? Ora, é a mais lógica, filha. Ou a senhora não faria a mesma pergunta se estivesse no meu lugar, dona Eva? Oi. Dona Sucena, Ana Maria, o que aconteceu com a Joana? Ai, minha filha. A médica me disse que... Temos que fazer o possível para que eu não faça... Cesárea. Porque o bebê não tem... Não tem os pulmões bem formados, né? É, sim. Eles já me explicaram isso lá fora. Mas... Tudo vai correr bem. Tá? E quando ele nascer vai sair gritando a plenos pulmões. Obrigada por estar aqui comigo, Mauricio. Vamos... Receber juntos esse filho. Vamos... Estar juntos quando ele vier. Tá? Confie em mim que tudo vai ser assim. O que foi? O que foi? Uma contração. Não é forte? É. E é muito... Forte e dói muito. É. Tá... Tá doendo. Tá doendo muito. Calma, Joana. Doutora, enfermeira. Calma, Joana. Respire. Respire bem fundo, tá? Eu estou aqui com você. Fique calma. Mãe. Cranho. A essa hora... A Joana ainda não apareceu. Ela já devia ter vindo antes de ir pro colégio. Ou teria ligado pra mim. Ligo pra casa dela? Não. É melhor não. Se não estiver lá, podem se preocupar. Fique calmo, Davi. Fique calmo. Na cama as horas passam mais lentamente. Paciência, rapaz. Paciência. Mauricio sabe dela. Ele é outro que não apareceu. Que estranho. Nem ligou pra falar comigo. Fique calma, fique calma. Respire, respire e relaxe. Já mandei a enfermeira preparar uma injeção. Ah, não. Não. Injeção de novo, não. Não. Tá tudo bem. Isso que ela vai aplicar é pra você se acalmar um pouco. Fique tranquila. Tá. Fazer o quê? Mas o bebê tá bem, não tá? Ele tá bem. Está. Estamos observando ele. Não esqueça o que eu expliquei. Precisamos ter muita paciência pra ver se ele se acomoda e podemos continuar com o período de gestação normal. Mas tem uma coisa, Joana. Deve ter muita calma, tá? Tá bem. Vamos sair um minuto para que a enfermeira possa trabalhar. Por favor. Pois não. Pode entrar, enfermeira. Filha! Meu amor, o que aconteceu? Eu liguei pro hotel e me disseram que já tinham vindo. O que houve? O que aconteceu? Chega! Para de perguntar, porque eu sou histérica. Filha, o que é isso? Como assim? E o Maurício não veio com vocês? Ele teve que vir na frente para ver a Joana, porque ela está muito mal. Eu também quero ir vê-la. Olha aqui, garoto, você não vai ver a Joana nada. Mas eu... Você vai pro quarto, pro quarto, e não sai até eu permitir. Vai logo. Mas eu quero... Vai logo, eu tô mandando. É, sim. Que bom que os dois estão juntos, porque... Preciso falar com vocês e ser muito sincera com os dois. Ah, bom. Pode falar, doutora. Ai, doutora, não me assuste. Estou aplicando uma injeção para diminuir as contrações. Mas eu devo dizer que se as contrações continuarem e aumentarem sua intensidade, então... Vamos ter que operá-la. E a criança? Se tivermos que antecipar o parto e pelo quadro médico que apresenta... A criança corre perigo. Carlotinha, como assim? O Maurício veio antes porque a Joana está mal? Pode me explicar? Olha, eu não sei nada. Eu mandei você investigar. Fez isso? Ai, filha, como assim? Por acaso eu sou amiga daquela família para aparecer naquela casa e perguntar por ela? Ou não? Eles suspeitariam de nós. Não, não, mamãe, por favor. Você já imaginou? Já imaginou se aqueles homens tiverem feito o trabalho e tiverem machucado ela? Ai, Deus. Em vez de afastá-lo da Joana, eu acabei aproximando-a mais do Maurício. Tomara que ele desapareça. Tomara que ele desapareça com o filho e tudo! Tantas coisas pelas quais você podia ter ficado inválido dignamente, Davi. Como escalar, esquiar. E foi um tiro que acabou com as suas pernas. Davi, olha quem veio te visitar. Joana vai perder o bebê. Coitadinha. As enfermeiras não querem dizer nada a mim e ao Mickey. Eu não sei o que vai acontecer. É, não deram nenhuma informação e ainda fizeram uma cara. Coitada da família, né? Quando acontece uma coisa, acontece tudo junto. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, Salvador. Oi, Salvador. Dona Eva. Que bom vê-lo por aqui. A senhora sabe onde está o Maurício. Porque eu preciso urgentemente falar com ele. Não tem por que fazer essa cara de felicidade por mim, Davi. Isso não é uma visita normal. Por acaso, tem visitas anormais? Tenho que dar uma notícia ruim e... Não achei correto dar por telefone. É sobre a Joana. O... O que aconteceu com ela? Uns homens entraram na casa dela e a empurraram da escada. Agora está internada num pronto-socorro e parece que está muito mal, Davi. Sua filha é um sol brilhante. É... Ela é um... É um milagre. Não pense que eu não sei. Desculpe. Maurício. O que foi, tia? É que o inspetor Salvador precisa falar com você urgentemente. Fale com ele, por favor. Tá. O que houve, Salvador? Nada, Maurício. Nada. E essa gente está solta. Ora, mas isso é grave. O que podemos fazer? O medo de que aconteça alguma coisa grave com Joana e meu filho me deixa paralisado, Salvador. E eu não sei. Eu acho que não estou sendo muito útil. Eu entendo. E por isso vim alertá-lo que... Não sei. Parece que a sua vida e a da Joana correm grave perigo. E eu não tenho recursos para protegê-los. E não é prazer se não está... Alô? O Telo? Quem é que está falando? E pra que ligou? Diz pra ele que é a Daisy. Ele me conhece. Claro que te conheço. E muito bem. É... Enfim, você teve coragem de atender o telefone. Eu estou te ligando há um tempão. O que houve? Terminou o trabalhinho encomendado por Calota de la Vega? Tem certeza então de que não se trata de um roubo? Olha, eu pericei a casa da Joana de ponta a ponta. E tudo me diz que foram especificamente pra isso. Pra machucar a Joana. Espera aí, Salvador. Mandaram matar a Joana. É isso que está me dizendo? É, é isso. O que penso. Inclusive, não roubaram nada. E quando agarraram a Ana Maria, descobriram que não era ela. A amarraram e ficaram esperando. Mas não pode ser. Por que aqueles homens iam querer machucar justamente a Joana? É um trabalho, Maurício. Esses homens foram contratados para isso. É um trabalho. Alguém pagou para que fizessem isso. É o que parece. Afinal, o trabalhinho foi feito ou não foi? Foi. Encontramos a mocinha. E nesse momento ela deve estar com um problemão. Olha, por que você não tenta falar mais claro e direto de uma vez? Você está pensando que eu sou algum otário, é? Não vou falar pro telefone. Olha, você quer saber de uma coisa? Eu acho que vocês não puderam fazer o trabalhinho e estão tentando receber a outra parte como se tivessem completado o trabalho. Eu acho que você não está entendendo. Qual que é, mulher? Nós fizemos o trabalho. Não fizemos completo, mas a moça não saiu ilesa. Agora te espero aqui para pagar a minha parte do combinado, entendeu? Peraí, peraí. Não desliga. Minha filha, parece que você não entendeu como funciona esse negócio. Por telefone eu não resolvo nada. E se estiver interessada em informações, saiba onde me encontrar, tá bom? Ai, eu sinto que alguma coisa não deu certo. Esse imbecil deve estar me enganando. Chega, Carlotinha, chega. Acalme-se, por favor. Como quer que eu me acalme se eu não sei com exatidão o que aconteceu com ela? Ai, mamãe, eu vou enlouquecer. Eu preciso saber o que aconteceu de alguma maneira. Preciso saber. Não, não, não. Seja como for, não, meu amor. Você vai ficar calminha, Carlota, e vai prestar atenção. Você tem que se cuidar para não levantar suspeitas, entendeu? Eu lamento. Eu preciso saber como ela está. Eu tenho que verificar como está. Isso não, filha. Como assim? O que é isso? Faça o que eu digo. Não vai cometer a loucura de aparecer no hospital em que ela está. Porque isso levantaria suspeitas contra você e a colocaria em evidência. Você entendeu? Mas então o que quer que eu faça, o que eu faço? Eu vou ficar louca. Eu preciso saber em que estado está. Eu preciso saber se o bebê existe ou não existe. Me custa acreditar que alguém tenha contratado homens para machucarem a Joana. Não, não é possível. Escuta, Maurício, é tudo por sua causa. Primeiro aquele atentado contra sua vida. Agora a agressão contra a Joana. Parece que eles querem eliminar o bebê que ela vai te dar. Bom, eu estive pensando nisso, Salvador, mas é que eu não acredito. Concordo com você. É por isso que eu não quero me separar da Joana por nada nesse mundo, Salvador. Eu quero tratar dela. Bom, eu vou fazer tudo o possível para lhe dar apoio, mas entenda, eu não tenho um contingente policial suficiente para ficar o tempo todo aqui cobrindo tudo. Claro, claro, entendo. Acho que o caso é mais grave do que você imagina. Agora eu tenho que ir, porque tenho que fazer algumas coisas na delegacia. e... Bom... Com licença. Está dormindo muito. Isso é normal? Para dizer a verdade, eu acho que não está, porque ela estava muito agitada. Estava tendo um pesadelo atrás do outro. Coitadinha. Olha, parece que ela está acordando. Maurício. Maurício, nosso filho. Maurício. Oi, feia. Oi, minha Lilizinha. Ai, tá feia. Fica me chamando de feia. Espera só até eu me levantar dessa cama e passar uma maquiagem. Você vai ver. Engraçado. Você me chama de feia e está com uma cara horrível. Por que você está assim, hein? E aí, minha filha, você está sentindo as contrações? Senti. Só que quando eu tomei aquela injeção, me deu um sono. Ai... Só que eu acho que eu acabei dormindo demais, não foi? E você lembra com o que estava sonhando? Não sei. Não faço ideia. Ai, mas eu devo ter corrido como uma louca, porque eu não estou aguentando as minhas pernas. Meu corpo todo dói. Maurício, já foi? Não, meu amor, nem diga isso. Ele não foi embora. Deve estar lá fora. Se não estiver com a tia Eva, está com o Salvador, que veio procurá-lo. Carlotinha, minha filha, eu posso saber onde você vai? Aonde mais pode ser. Eu vou ver o que houve com a Joana. Ai, santo Cristo dos milagres. Por que está sendo tão teimosa e tão ingênua? Você não compreende. O que você menos pode fazer é se expor dessa maneira. Por que não me escuta? Porque eu vou enlouquecer se não descobrir. Vou enlouquecer. Não vê como estou? Estou com os nervos à flor da pele. Eu preciso descobrir. Quer saber? Vai é ficar doente dos nervos, você vai morrer. Mas quando descobrirem tudo e aprenderem, compreende? Carlotinha, você não pode dar as caras onde está essa menina, minha filha. Escute a sua mãe. Então eu irei à revista, mamãe. Lá devem saber. Mas com os braços cruzados eu não fico. Mas, filha... Quero saber do Maurício. Ai, Carlotinha, esqueça essa ideia, filha. Tenha paciência, meu amor. Mamãe, eu sei o que faço. Fica calma. Eu não tenho certeza se você sabe, Carlotinha. Ai, calma, meu amor. Olha, fica tranquilo, tá? Agora nós precisamos ter fé. Vai ficar tudo bem, querido. Joana vai se recuperar e o bebê também, tá? Calma, fica tranquilo. Tá bom, um beijo. Qualquer coisa me liga, tá? Tchau. Ai, meu Deus, meu Deus. Faça com que a Joana não perca o bebê. Posso entrar? Sim. Claro, Desirê. Entra. Ah, eu trouxe os documentos que Maurício assinou, Henriqueta. Os executivos de Miami não podem reclamar. Isso se chama eficiência, não é? É claro. Obrigada, Desirê. Eu vou entregar a eles imediatamente. Claro, porque o Maurício... O Maurício vai ficar alguns dias lá na praia. Por isso... Já sabe, Henriqueta. Conte comigo pro que der e vier as tuas ordens. Mas o Maurício já voltou, Desirê. O quê? Como assim já voltou? Acontece que a Joana está hospitalizada e o Maurício voltou imediatamente para ficar com ela. Tia, estou extremamente preocupado. Essa situação tomou um rumo que, na verdade, não sei o que pensar. Há uns minutos eu estava falando com o Salvador. Ele me explicou que o caso da Joana não foi casual. Foi intencional. E esse ataque foi especificamente contra ela. Uhum. Como? Você já sabia? Que foi de propósito? A verdade é que eu senti na mesma noite em que tudo isso aconteceu. É verdade. Eu não disse nada porque eu não queria preocupá-lo. Não queria alarmá-lo. Mas agora você me responda. Não é coincidência demais? Primeiro o atentado contra você e agora o da Joana? Não. Não é uma coincidência. É que existe alguém que está agindo contra vocês. que lhes quer fazer mal e vocês correm muito perigo. Eu já temia algo assim, tia, mas... Eu não sei. Eu me neguei a reconhecer. É verdade. Eu não queria reconhecer. Mas nessas condições eu não vou me separar da Joana, tia. Aliás, se a família não me quiser por perto, eu ficarei ali na porta e montarei guarda. Sabe de uma coisa, meu amor? Dá pra ver como o amor da Joana fez você voltar a ser o mesmo de antes. Um homem apaixonado. Vivo. Porque uma coisa agora eu posso dizer. Você parecia um robô. Acredite. Acontece que, apesar da situação tão difícil que está vivendo, você ainda está vivo. Desde que estou apaixonado pela Joana, estou vivo. E vou dizer outra coisa. A família da Joana não é mais sua inimiga. Bom, um pouquinho menos, porque imagine só. A dona Sucena não fala mais comigo com tanta antipatia. E logo ela, que é a mais difícil e a mais forte de todos. Bom, se foi a Sucena, então a metade está ganha, né? É, porque ela já está se convencendo de que você não quer somente o filho, mas que está verdadeiramente apaixonado pela Joana. Que história é essa que a Joana está hospitalizada? O que aconteceu? Bom, as coisas ainda não estão muito claras, mas parece que uns ladrões entraram na casa dela, a agrediram e... Bom, agora o estado dela é muito grave. Ai, coitada da Joana. Pobre coitado. Essa pobre menina indefesa e grávida. Parece impossível, não é? Ai, francamente, Henriqueta, como tem gente má nesse mundo, né? É, isso é coisa de um monstro. Ai, que desgraça. E como ela está, Henriqueta? O estado é grave? Pois é. É grave, sim. Correm perigo de vida tanto a Joana quanto o bebê. Eu estava... Lá embaixo, na cozinha. Eu estava com muita sede, aí eu fiquei bebendo água. Foi impressão minha ou eu escutei um grito? Você escutou? Ah, deve ser algum gato maluco miando em cima do telhado. Porque eles gritam igualzinho as crianças. Tem alguma coisa errada. Ai, tem um cheiro que eu não gosto. Ai, calma, Joana. Dizem que as mulheres grávidas sentem qualquer coisa. Qualquer coisa elas estranham. Calma, Joana, calma. Você nunca foi medrosa e não vai ser agora, essa altura do campeonato. Socorro! Me soltem! O que que é isso? Chega, Joana, não conta mais nada. Já me contaram mil vezes. Você está me deixando nervosa, chega. Tá bom, mas é que... Lili, quando eu vi que aquele homem estava vindo pra cima de mim, eu comecei a brigar com ele furiosa. Eu tirei o capuz que tinha na cabeça dele e ele me empurrou da escada. Então você o viu? Vi. Então você poderia reconhecê-lo. Você viu o cara. Bom, não sei, eu acho que eu posso, sim, acho que eu posso. Joana, e se o sujeito decidir voltar porque está paranoico? Para que você não diga nada? Você acha? Eu não tinha pensado nisso, Lili, eu não tinha. Não, não, Joana, é mentira. Não, nada a ver. Fica tranquila, tá? Além do mais, esse sujeito deve saber que você está sendo bem cuidada, né? Hein? Isso não vai importar. Ele vai voltar, Lili. Eu sei que ele vai voltar pra acabar comigo. Eu não sei se a Joana perdeu ou não perdeu o bebê. Ai, eu não sei como ela está, mas... Esteja como estiver. Se saiu alguma coisa errada, a Carlota é que vai pagar por tudo isso. E aqui está a prova que a incrimina. Aconteça o que acontecer. Aqui está a prova. Ai, chega, Joana. Calma-se, por favor. Você sabe que eu sou desesperada. Isso não é verdade. Não, Lili, você tem razão. Você tem razão. Aquele sujeito vai voltar. Ele vai voltar, por quê? Porque agora a coisa é pessoal, entende? Porque eu vi a cara dele. O que foi, amor? O que houve? Nada, nada, nada. Eu estou bem, estou bem. Espera aí, o que houve? Por que ela está assim? É que a culpa é minha. Acontece que eu acabei dando mancada e disse uma coisa que eu não tinha nada a dizer. Chega, chega. Esqueci isso, Lili. Não, não, não. O que você disse a ela? Ai, não. Olha, é que... Eu comecei a pensar e como ela viu a cara do sujeito que empurrou na escada, eu achei que ele podia voltar. Você chegou a ver bem a cara do sujeito? Sabe quem é? Tenho que tirar várias cópias destas fotos por garantia. Desirei, o que houve com Joana? Eu quero saber agora mesmo. Oh, Davi, é muito bom te ver por aqui. Que bom. E a Joana, como é que ela está? Bom, o estado ainda é delicado, bem delicado. Mas a vida dela não corre perigo. Bom, a médica que a atende ainda não nos deu essa certeza. Tem que ver como reagirá. Você viu bem a cara do sujeito? Se você o visse de novo, o reconheceria? Claro que sim. Aquela cara, eu jamais poderia esquecer. Ela está gravada aqui na minha cabeça. E o Salvador já sabe disso? Você contou para o Salvador? Contei. Não, não, não sei, não sei. Não, eu acho que não, Maurício. Porque a Joana não tinha lembrado de ter visto o bandido até eu perguntar. Bom, de qualquer forma, a situação não muda muito. Mas eu já falei com o Salvador e ele vai tomar medidas para aumentar a vigilância no hospital, tá? Portanto, não tem por que ter medo. Ai, peraí, Maurício. A coisa também não é assim tão fácil. Isso aconteceu comigo e pode acontecer de novo. Eu penso a mesma coisa, Maurício. Alguém quer fazer mal a Joana, não sabemos quem é. E não podemos ficar tranquilos. Temos que fazer alguma coisa. Porque nós não sabemos quem é que está atrás da Joana. Estão querendo fazer mal a ela. Davi. Quem é isso, Carlota? Você por aqui? Pensei que estivesse na praia com seu filho e seu marido. Claro. É. Uma viagem frustrada. Porque acontece que alguém que tinha que fazer um trabalhinho fez mal. Por que você não mantém a calma, Carlota? Por que você não me diz o que houve com a Joana? O que houve com o trabalhinho? Shhh. Cala a boca, Carlota. O que você quer? Que todo mundo da revista saiba o que aconteceu? Então me diga o que aconteceu com a Joana porque eu estou ficando louca. Eu não sei de nada, Carlota. Não sei. Ah, não sabe? Você tem que saber porque você contratou os bandidos. Eles ainda não me ligaram, Carlota. Tudo o que eu sei é que a Joana está num hospital, num pronto-socorro. É. E Maurício está com ela. Não era isso. Não era isso que eu queria quando eu contratei esses homens. Eu vou ficar bem quando me disserem que meu bebê vai ficar aqui dentro até a hora dele nascer, tá? Ai, Brandy, o que você tem? Não fica assim. Não, gente. Acontece que essa história me emocionou um pouco. Você me desculpa. Olha, Brandy, por que você não vem comigo um pouquinho lá fora? Vamos à lanchonete, sei lá. Não é bom ficar tanta gente aqui. É, eu também estou indo. Pega a minha. Tá bem, mas voltem rápido, tá? Fique tranquila. Não some não. Vem me ver, tá? Tá. Eu estava tão preocupado com você porque não me ligou. Davi. Davi, você viu se a minha tia está lá fora? Bom, eu vou ver se é um encontro. Você quer alguma coisa? Não. Tá. Sabe de uma coisa? Eu pensei que tivesse acontecido pior. E descobri que não foi assim. O pior seria... Perder você. Ah, mas a culpa é sua. Ah, e minha? Mas é claro que é sua. Contratou uns incompetentes. Ah, é? Não me diga, Carlota. Mas acontece que foi você que pagou a eles. Agora, se você achou que os sujeitos eram incompetentes, então não devia ter pago, Carlota. Mas foi você quem recomendou a eles. Se falhar, a culpa é sua. Posso entrar? O que foi, Davi? Por que você está assim, tão sério? Eu não quero ouvir nenhuma notícia ruim, tá bem? É... É uma notícia ruim, mas não é novidade. Talvez você não queira perceber, mas... Olhe pra mim por um segundo. Agora olhe pra você. O que isso diz? Eu não sei. Talvez... Seja um azar danado. Quem sabe? É. Um azar danado que tem nome e sobrenome. Eu sei que você gosta muito dele, mas... tem que entender todas as consequências que nós dois sofremos... só por ter contato com ele, com o Maurício. Não, Davi, por favor. Não vai botar a culpa no Maurício por tudo isso, por favor. Joana, por favor. Na sua opinião, os dois atentados não são suficientes... pra você perceber que tem alguém... que prefere ver você morta ao vê-la com ele? Pois é, eu fiquei sabendo que tiveram que voltar por... motivo de força maior. Pela Joana. Por causa daquela desgraçada que não me deixa viver em paz com meu marido. É... A propósito, vocês não acham muito estranho... que ela tenha sido agredida assim, sem motivo aparente... porque ninguém roubou nada? É, sim. É muito estranho, não é? Bem, o que quer que tenha acontecido, ela merece. Por ser intrometida, metida. Aquela desgraçada deviam tê-la matada... porque eu não vejo a hora de viver minha vida em paz com meu marido. Carlota. Ah, eu vou embora. Vai com Deus, Carlota, e procura manter a calma, ouviu? Só a tua lado quero... Vivir. Te mostraré o que eu sinto... de o infinito e o final.